O juízo final. Melodia João Brasil, letra José Fiaio Dutra, coleção Cecília, número 277. O juízo final. 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 Vinde, suzeia, ô povos, vossos vestidos novos, Lación de decifrar, tu mesmo a ti te acuses, De testa teu pecado, ates que Dios se raló, Te venja a ayudar, ates que Dios se raló, Te venja a ayudar, te venja a ayudar. Amén. 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 Confuso e me ouverá, quem for será o cheiro, Ou mesmo que me acuse, despesta teu pecado, O que é que Deus irá, quem for será o que será o que será o que será o que será? Amém. 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 Amém.